Eu tô querendo fazer o exame pra ver se tá tudo bem, que eu vou casar na semana que vem. É? O senhor tá com quantos anos? Eu tô com 89. E ela? Ah, ela tem 22. Olha, o senhor tem que tomar muito cuidado, porque essa diferença de idade pode ser fatal. Ah, a gente tem que correr o risco, a gente casa. Se ela morrer, morreu. Ô moço, o que você está fazendo com essas tranqueiras todas aí? Isso aqui é um teodolito e eu sou um engenheiro. Nós vamos abrir uma nova estrada e eu estou medindo aqui pra descobrir o melhor lugar pra ela passar. Aqui na roça nós não faz nem assim não. Quando nós quer abrir uma estrada, nós solta um burro e vai atrás dele. No lugar que a gente passar, nós sabe que é o melhor lugar e lá nós calma. Ah, é? E se não tivesse o burro? Uai, senhor. Se não tivesse o burro, nós chamava o engenheiro. Bah, compadre. Tu sabes que aqui na minha terra só tem macho. Aqui todo mundo é macho. Uai, senhor. Lá na minha terra não é assim não. Lá metade é homem e a outra metade é mulher. E olha que ninguém reclama, viu? Aí meu irmão, tu sabe me dizer se essa estrada aqui vai pro rio? Uai, tô sabendo não, senhor. Mas eu acho que ela não vai não. Se ela for, vai fazer uma parte danada pra nós aqui, senhor. E aí, compadre, não vi a hora de chegar hoje só pra nós sair pra festar, senhor. É, eu também não vi a hora de chegar. O que é que cê tá levando esse emborná aí? Aqui? Eu tô levando é só uma pinguinha. Uai, senhor. Nós não combinamos que não ia beber mais? Uai, mas é que pode aparecer uma cobra e picar nós. Aí nós desenfeta com a pinga e bebe uns golinhos só pra não sentir dor. Ah, e esse saco aí? Cê tá levando o quê? Aqui é só uma cobrinha. Vai que lá não tem nenhuma. Senhor Faldomiro, o senhor tá muito bem pra 53 anos. A pressão está ótima. O pai do senhor ainda é vivo? É vivo, uai. E mora onde? Ele mora naquela casa ali do lado, só que ele não tá lá agora não. Ele saiu com o meu avô. O que com o seu avô? Você ainda tem avô? Tem, sim, senhor. Ele tá muito histérico. Ele se for na cidade cortar a cabeça, porque amanhã é casamento do meu bisavô. Bisavô? O senhor só pode tá brincando comigo. Quantos anos ele tem? Não, senhor. Não tô brincando não. É verdade mesmo. Ele tem 118 anos. E por que um homem de 118 anos ia querer se cagar? Uai, querer até que eu não queria não. Mas ela engravidou a moça. Aí, meu irmão, esse teu carro é novo, né? Sim, é zerinho. Faz três dias que o meu pai me deu. E eu tô tomando o maior cuidado com ele. Coloquei até um engado de reboco lá atrás. Uai, tu tem reboco? Não, pra proteger. É que tem uns mané que vão manobrar e acabam encostando o para-choque e estraga. É, mas eu acho que dessa vez tu dançou, meu irmão. Eu não sei. É que tinha um mané estacionado ali na tua frente. Ele tinha um engate de reboco igualzinho o teu. Ele foi manobrar pra sair e engaçou teu para-choque. Aí, meu irmão, eu queria instalar um para-raia aqui neste meu carango. Instalar para-raia em carro? Tu ficou maluco, meu irmão. Pra que que tu tem isso? Pô, cara, vai dizer que tu nunca viu falar de sequestro relâmpago? Pô, cara, o bloco desmaiou, meu irmão. O que que passa aqui pra resolver esta parada? Pode ficar tranquilo. Nós vamos te ajudar. Me passa a sua posição e a roda. Estou sentado. Você é brasileiro? Sim. Você está em férias? Sim. Um pouco a contra gosto. Férias a contra gosto? Sim. Minha casa pegou fogo. Eu recebi o dinheiro do seguro. E como não tinha lugar pra ficar, resolvi tirar uns dias e vim pra cá. Ah, eu também perdi minha casa em Califórnia, em terremoto. Eu recebi dinheiro do seguro também. Mas já faz algum tempo. Terremoto, é? Já. E como é que vocês fazem pra provocar um terremoto? Será que o amigo podia me dizer aonde pensa que vai? Eu estava indo no churrasco na casa do meu amigo. Mas eu acho que já acabou. Está todo mundo voltando. Boa, por favor. Você sabe me dizer aonde fica aqui a escola pra gago? Pô, não sei te dizer não, cara. Mas pra que que tu quer a escola pra gago? Tu já está gaguejando direitinho. Você falou comigo? Sim, falei. Mas como isso é possível? Eu sou um advogado e uma bruxa malvada me transformou em um sapo. Se você me der um beijo, eu volto a ser um advogado e me caso com você. Nossa, precisa arrumar uma caixa? Pra quê? Pra colocar você. Deixa de ser boba, não precisa. Você me dá um beijo aqui mesmo e volta a ser um advogado? Deixa de ser bobo você. Eu vou ganhar muito mais dinheiro com o sapo que fala que casal da com o advogado. Eu já tive um cachorro que era muito esperto. Ele sabia distinguir um ladrão de uma pessoa de bem. Deixa, está aí um cachorro que eu gostaria de ser inteiro. É, mas eu acabei tendo que me desfazer dele. Ele devia me morrer. Ei, você é muito feia, viu? Eu já sou, ué? E você? O que você é? Você é um bêbado. Mas eu estou bêbado hoje, né? Amanhã eu estou bom.